Como é importante a gente perceber o que acontece em nossa volta para escolher um bom nome para os nossos negócios. Era 1946, a Lacta queria colocar o primeiro chocolate crocante no Brasil. Eles inventaram o primeiro chocolate crocante e tentaram colocar no mercado do Brasil, chamado Chocolate Lacta. E foi um tremendo fracasso. Ninguém comprou o chocolate. Era gostoso e tudo mais, mas as pessoas não compravam simplesmente. Então a equipe da Lacta percebeu o que estava acontecendo na Copa do Mundo, no Brasil. E tinha um jogador chamado Leone das Silva, que tinha inventado a bicicleta no futebol. E ele tinha um carisma espetacular com o público, com a imprensa. E a imprensa paulista batizou esse jogador de diamante negro. Então a Lacta percebeu isso, viu que ele tinha um carisma e assinou logo em seguida um contrato com esse jogador de direito de imagem e direito de nome. E batizou o Chocolate da Lacta de diamante negro. Não precisa nem falar que foi um tremendo sucesso, uma tacada de mestre, genial. Todo mundo começou a comer o Chocolate da Lacta, o diamante negro, e achar maravilhoso. E aí a Lacta começou a se tornar conhecida assim. Olha que interessante essa história. Eles aproveitaram de alguma coisa que estava acontecendo no momento, de sucesso, para se inserir no mercado e ficar mais conhecido e popular pelas pessoas. Como você pode pegar a tua startup e colocar um nome interessante na tua startup, de algo que esteja acontecendo no momento, de algo que esteja popular entre as pessoas, batizar a tua startup e com isso ser inserida na sociedade, no seu segmento de cliente, para a sua marca ficar mais conhecida.